Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo, galera Então se você quer, se ele continua, meu Arrebenta o botão de gostei agora, beleza? E se inscreve no canal pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Então, meu, se você curte, se você tá comigo, ó, mano Se você tá comigo, se você quer participar aqui da cerimônia Quer participar do meu casamento, galera Se você deixar o like, você vai participar do meu casamento Então você deixa o like agora no vídeo, beleza? Beleza? Então é isso aí Se inscreve no canal, ativa o sininho e você não perder nenhuma novidade, beleza? Então é isso aí, fiquem com o vídeo Ah, galera, lembrando O Boruto, ele tá se passando um pouco na frente do Saruto, tá ligado? Óbvio que vai ter coisas que o Boruto vai saber e o Saruto não vai saber, tá ligado? Como assim, como assim, Wolf? Bom, o Boruto acho que tá escondendo a Sarada Mas a Sarada já conversou com o Saruto Tem coisas que eles não conversaram, entendeu? Mas em breve tudo vai fazer sentido na cabecinha de vocês, beleza? Mas sempre lembrem, o Boruto tá um pouquinho na frente do Saruto Por que ele tá na frente? Porque lá no mundo dos outros sugis, galera Lá o tempo se passava muito rápido E na Terra não Não, na verdade, lá se passava pouco tempo E na Terra se passava muito tempo, tá ligado? A linha do tempo era diferente nos dois mundos Então é por isso que aqui deu um pulo temporal, entendeu? Então pra vocês ficarem certinho aqui na série, beleza? Então é isso aí Fiquem com o vídeo Tá, vou deixar a Sarada ali Eu acho que ela tá bem, né? Sei lá, ela tá meio sozinha Porque ninguém na vila pode ver que ela tá ali Mas acho que ela tá bem, sim Ai meu Deus do céu Tá, deixa eu ir pra casa Que eu acho que é o melhor que eu faço Que eu preciso conversar com o tio Sasuke Sobre aquele negócio de virar Hokage, né? Imagina eu sendo Hokage dessa vila inteira Como que eu vou organizar as pessoas? Como que eu vou mandar as crianças pra exame? Como que eu vou mandar as crianças pra outras vilas? Como que eu vou distribuir missões? Eu não tenho experiência nenhuma Ai meu Deus Ai, mas ainda bem que isso vai demorar, né? Ufa Ufa, acho que não vai ser agora que o meu pai vai aposentar, né? Tá tranquilo Tudo bem Ai, ai Não pega nada nessa TV Ah Ah, tio Sasuke? Oi, eu tava assistindo uns programas aqui Tinha um cara que ficava dançando Ao mesmo tempo, toda hora Sério? É Olha só Quer ver, ó Deixa eu ver Ó Ah Ele só faz a dancinha na mãozinha? É Só a dancinha na mãozinha? É Nossa, que programa de TV legal Ufa Você vai ficar Olá Eu fiquei uma hora vendo isso aí E não para Que legal, que legal Olha lá, olha lá, olha lá Não, mas Eu preferi ver aqueles programas de boi passando do que isso aí De boi? Aqueles lá que eles vêm de boi, sabe? Ai, meu Deus do céu Tio Sarada, você tava falando com a Sarada? É Ela Depois que você faça uma visitinha pra ela, tá? Eu fazer visita pra Sarada? É Ela falou que tá se sentindo sozinha E eu não posso ficar o dia inteiro lá conversando com ela, né? Ah, entendi Tá E Você já Pensou já certinho? Sobre o Hokage? É É Pensei Eu vou assumir Mas vai demorar ainda Vai demorar mais de anos pro pai se apresentar Tenho certeza Então O que? O seu pai, né? Ele tá cansado mesmo disso E o que acontece? Vai ter logo, logo uma cerimônia de inicialização pra você virar o Hokage, sabe? Mas Vai durar, acho eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, um... Eu acho que vai durar um, sabe o que? Um que? Um ano Ah, uma semana Ah, o que? É Uma semana, tio Sasuke? Sim Você quer que eu vire Hokage daqui uma semana? Você tem noção do que você tá falando? Lógico que sim Tio Sasuke, uma semana, eu não tenho experiência nenhuma Eu não tenho experiência nada Eu não sei como mandar ninja pra missão Eu não sei como eu vou educar as crianças Eu não sei como que eu vou cuidar da vila nada Eu só sei que eu sou forte pra derrotar os inimigos Só isso Olha o que o Naruto falou que era pra daqui três dias, hein? Eu falei, ó Eu ainda trazei isso aí Tio Sasuke, como que eu vou organizar a vila inteira em menos de uma semana? Eu não tenho experiência nenhuma Ah, se seu pai conseguiu Eu acho que, né? Você consegue Não, mas meu pai é esperto Meu pai é inteligente Então, né? Agora eu vou colocar umas coisas aqui Que você... Depois você de noite Quando você for dormir Vai ser bom pra você, tá? Que que é isso? Essa aqui é a primeira 0,1 sessão 1 Dos ensinos de Hokage Deixa eu colocar agora o resto aqui 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 pra cá Eu vou ter que ler tudo isso? Sim, sim Você tem que aprender tudo E decorar depois E falar tudo pro supervisor, tá? Tá muito bem Isso é sério? É, aí, ó Essa aqui é a primeira sessão Eu vou ter que ler tudo isso? Sim, são 12 sessões, tá? Ai, meu Deus do céu Tá, e tio Sasuke Uma coisa Será que a Sarada não vai ficar meio triste Por eu estar tomando o lugar dela? Porque ela sempre quis ser a Hokage, sabe? E eu tô meio que tomando o sonho dela Será que ela não vai ficar brava comigo? A Sarada? Tu acha que ela tá em um lugar Em uma posição Que ela possa reclamar alguma coisa? Mas, mas esse sempre foi o sonho dela Tio Sasuke Olha aqui Olha essa foto É ela no lugar do meu pai E eu no seu lugar Eu sempre quis ser igual como você Não como meu pai Você tem que entender Que não adianta mais Não adianta mais Ela, tudo bem Se no futuro se você quiser É... Quando ela estiver melhor Quando todo mundo gostar dela de novo Você quiser passar o seu título de Hokage pra alguém Tipo pra ela Ou pra mim Ou pra outro ninja Que você gostaria de Ter o Hokage Você pode fazer isso Mas por enquanto Quem vai assumir é você Ai meu Deus Sim E vai estar todo mundo da vila Lá me vendo virar Hokage Uhum Ah, esqueci mais um aqui Esse aqui é o Atlas Pra você aprender depois também Todas as coisas de todas as aldeias, tá? Ah Ah É o Atlas Ai meu Deus O que que os outros Kages pensaram Sobre eu virar Hokage? Ah, eles falaram que Depois que você ajudou tantas coisas Eles estão querendo muito Que você vire o Hokage Meu Deus do céu Todo mundo quer que eu vire o Hokage Menos eu que quero virar Hokage Uhum Ah, tá Tudo bem Então a cerimônia vai ser daqui uma semana Uhum Isso mesmo Só uma coisa Tio Sasuke Ah Daqui uma semana Quando for a cerimônia Você acha que consegue Sei lá Falar com alguém Algum ninja que você confia muito Pra ele tirar o Saruto da vila Por quê? Eu não queria que o Saruto soubesse que eu sou Hokage Por quê? Bom Quando eu era mais novo As pessoas me zoavam Me Me tratavam como Sabe Filhinho de papai Porque eu fui Meu pai era o Hokage Entendeu? E eu não quero que ele passe a mesma coisa Mas você sabe que o Saruto não vai ser assim É Mas eu quero contar eu mesmo pra ele Que eu sou Hokage Sabe? Quero ver Que ele veja que Sei lá É uma profissão Ai não é uma profissão legal Eu odeio esse negócio Você quer dizer que Você não quer que seu filho passe a mesma coisa que você passou quando era criança É Todo mundo achava que eu era filhinho de papai Só porque meu pai era o Hokage Mas você acha mesmo que o Saruto vai ser assim mesmo? Ah Não sei Mas se as crianças tratarem ele mal Porque ele é o filho do Hokage Mas a gente tem que fazer algum jeito dessas crianças Não tem preconceito com isso Que nem o terceiro lá O terceiro Hokage com o neto Konohamaru Isso é verdade né Ai meu Deus Mas será que eu tenho a vontade do fogo igual ao meu pai? Eu acho que sim Já que você quis proteger todo mundo Você foi um herói Você abraçou todo mundo em volta de você Pra conseguir proteger a vila Eu acho que você deve ter o fogo dentro de você Tá Tudo bem então Tá eu vou pensar um pouco lá em cima Depois eu falo com o Stati Sasuke Tá tudo bem Não esquece das sessões hein Aqui ó Você quer Vira a sessão Eu odeio que ele é tudo isso Tudo São 300 livros da primeira parte Tô indo lá Ai Eu odeio a minha vida Ai imagina eu Virando Hokage Ai meu Deus Isso é muito pra minha cabeça Mas ainda bem que o Saruto já tá bem forte Eu acho que ele não ia passar pelo que eu passei né O duro Que O Saruto Ele Meio que Tá forte demais né Mas ele é bom Eu tenho que treinar um pouco mais ele Eu tenho que derrotar aquele Otsugi O que foi isso Ah e a falta Aquele Otsugi novamente Isso não é possível O que que foi O que que foi que fez isso Tava com saudade Tava com saudade Essa voz Não Não Eu acho que você estava com saudade Não Eu tô ficando louco Não Não Eu matei esse cara Eu matei esse cara Estou na sua sala Não 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 Isso não pode ser possível Isso não pode ser Vem me ver Vem Você Eu te matei Isso não é possível Você não é real Você não é real Ah não sou real Olha só Então Como 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 Eu consegui Eu consegui fazer O que O impossível Olha pros meus olhos Você é um reencarnado Kawaki Eu vou fazer aquilo Eu já falei pro seu filho Que eu ia fazer O que Eu já falei Eu ia fazer aquilo Você já falou pro meu filho Eu já falei que a pessoa Vai desaparecer Mas quanto tempo você já voltou Kawaki Faz um tempinho Você nem notou né Ai 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 Todo mundo sabia Menos você Mas como você voltou Quem te reviveu Tu acha mesmo que eu vou falar pra você isso Foi aquele Otsug né Foi aquele Otsug Ele acha que vai me controlar Ele acha que pode mandar nas minhas ações Mas não pode nada Ele quer o seu chakra Kawaki Para de ser besta Eu vou te falar uma coisa O que Você está vendo direito em mim Olha direito pra mim O seu peito É o meu rosto Por que o meu rosto está ali Você viu o espelho que tem ali O que O que você fez comigo Quando você Enfincou a sua espada em mim Você transportou Suas células Para mim também Então Basicamente eu tenho Suas células Não Não Eu vou matar você Kawaki Eu vou acabar com você Você não contava com isso né Kawaki O que é isso Vem aqui fora Para eu te mostrar as minhas habilidades novas Que coisa é essa Você lembra A fruta do poder que eu comi Bem na sua frente Sim Então ela se juntou Com o meu chakra azul E agora eu controlo Esse poder Eu controlo o poder Da fruta do poder Não Não Isso é brincadeira comigo Isso não é real Kawaki Sinta agora O raio branco O que você fez Eu errei você Mas agora eu vou acertar Que raio tom é esse Que tipo de raio tom é esse Você gostou Isso é uma das poucas coisas Que eu consigo fazer Com esse meu novo modo Kawaki Eu consigo fazer Muito mais coisa Droga Como você consegue ficar Toda vez mais forte Quando eu chego Em uma fase Kawaki Eu já falei pra você Você pode ter o meu chakra Você pode ter o chakra do Saruto Você pode ter o que eu se quiser Mas você nunca vai me vencer Que que foi isso É uma onda É uma onda de chakra gigantesca E agora Kawaki Eu vou virar a Hokaki dessa vila E você não vai destruir ela Nunca e nunca e nunca Impossível Você gostou Kawaki? Droga 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 Como você Como você Você vai pagar Droga Isso Queime sua vila Mas Droga Eu vou ter que fugir Eu vou ter que me esconder Por enquanto Você não pode se esconder Kawaki Você sabe disso Eu sempre vou ter que falar E eu vou derrotar você E aquele Otsugi Maldito Eu vou derrotar vocês dois Pra onde ele foi? Pra onde esse maldito foi? Então quer dizer que o Saruto Já sabia que o Kawaki Tinha revivido? Isso não é possível Eu vou conversar com ele Agora Vou conversar com ele Eu vou ter que falar com ele Eu vou ter que falar com ele